É o Elite dos Mães Não conhece, vai conhecer, é o Sousa original Tudo, 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 tudo Hoje eu quero te fuder Eu vou acabar contigo, tu vai ser minha mulher Eu vou ser o teu marido Eu vou acabar contigo, eu vou acabar contigo Eu vou acabar contigo, eu vou acabar contigo Eu vou acabar contigo, tu vai ser minha mulher Eu vou acabar contigo, eu vou acabar contigo Vai ser minha mulher, eu vou ser uma mulher Me bota, me soca, pode pôr a mão moça Não precisa ter pena porque não sou uma moça Me bota, me soca, pode pôr a mão moça Não precisa ter pena porque não sou uma moça Me bota, me soca, pode pôr a mão moça Não precisa ter pena porque não sou uma moça Não bale, ela vai numa sede, não deixa os cara malucos O jeito, o jeito que ela dança vai me deixar de pau dura O jeito que ela dança vai me deixar de pau dura O jeito que ela dança vai me deixar de pau dura